Fala pessoal, de volta aqui, acabamos de chegar aqui em Sarzedo, na casa do nosso amigo, ele tá nem sabendo que eu vou gravar, hein? Vamos pegar de surpresa, Claudinei tá segurando ali, então você tá ligado, né? O cara chega assim, pá, sem avisar, já dá um susto. Vocês vão deixar o like? Eu tô desconfiado que não deixaram o like, ó, tá chegando aí, hein, o homem, chegando aí. Já conhece o Roberto Versosa, né? Cameraman, na hora que ele abrir, você já, pá, já pega ele ali, porque, vamos dar um susto no cara, ver se ele fica esperto na vida, um pouquinho e tal. E aí, Claudinei, ó, tá chegando aí, hein? Vamos lá, ó o barulho, ó o barulho, deixa o like, deixa o like. E o comentário também. Muito bem, aí o homem aí, ó, você tá bom? Bacana? Roberto Versosa aí, já chegando, pegando cara de surpresa. Chegou, chegando. Ué, chegamos, chegando. Quer saber, não? Pessoal, a gente vai entrar agora, vamos ver os canários, fiquem conosco, deixa o like. Vamos lá, então? Vamos lá. Falou, valeu. Muito bem, pessoal, voltamos aqui no canário, no Roberto Versosa, em Sarzedo. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplares. Vejam aqui, tanto de vermelho, mosaico, macho, linha macho, pra vocês que gostam. Tudo filhote, Roberto? Tudo filhote. Tudo filhote. Tudo filhote ano passado. Muito bem. E tem mais aqui, que a gente vai dar uma avaliada e a gente mostra pra vocês daqui a pouco, beleza? Beleza? Aguardem. Muito bem, pessoal. A gente fez uma avaliação aqui dos individuais. Deu trabalho, hein? Porque, assim, quando a gente vai dar consultoria em plantel que os bichos são todos bons, fica mais difícil. Fica mais difícil. Então, aqui nós temos, o Claudinei vai mostrar aqui, Claudinei, pode mostrar. Cinco vermelhos, mosaicos, machos, linha macho, tá? Claro que no vídeo, foto, tudo é diferente. Esse canário aqui também é bem bonito, hein? Olha, olha, hein? Isso, afasta um pouquinho, que aí pega nitidez aqui. Deixa eu ir só, que agora que a gente vai dando uma olhada aqui. Muito bem, pessoal. Tá meio pau a pau aqui, hein, Roberto? Olha, olha, hein? Bom, vamos mostrar só alguns aqui, que a gente foi pegando um tanto de filhote, galera. Mostra aqui, Claudinei. Então, vocês ficam, olha, um, dois, três, quatro, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze canários machos. Se você for olhar, tudo é bom, não é? Mas aí vai aquela questão de, olha o contraste, que olha a brancura, que olha quem tem mais cor. Alguns aí tiveram menos cor vermelha do que os outros aí, de cara, já foram retirados. Mas, se vocês virem de perto, vocês ficam fascinados. E é tudo bom. E outra coisa, né, pessoal, como eu acabei de falar ali, olhando no vídeo, vocês falam, nossa, Valentim, mas você tinha que ter colocado esse, colocado aquele, mas tem os critérios técnicos que a gente acaba dispensando. Eu tô até dando uma olhadinha aqui de novo, mas aí é destaque de ombro, forma, infiltração dorsal. Uns puxam mais a máscara, outros não. Então, quando a gente começa a filtrar mesmo, a coisa fica interessante. Olha pra você ver a brancura, né? A gente olha ali a brancura. E olha que tá na sombra aqui. Ali não. Ali a gente colocou num ambiente mais próximo às janelas. O Claudinei pode até mostrar. Próximo à janela, não tá batendo sol. E aí, deixem nos comentários o que vocês estão achando do vídeo. O que vocês... Vocês que são juízes aí também. Julgamento virtual. Pessoal, e essa questão de cor também, ela pode ser alterada a partir do horário em que é avaliado. Então, quase 11h20, em que pese a gente tá aqui num ambiente um pouco mais sombreado, mais próximo à janela. Mas, se a gente for avaliar esses canários, sei lá, 5, 5h30 da tarde, a posição do sol já tá diferente, aí o bicho parece que fica mais vermelho, parece que o contraste fica maior. Mas a gente aqui, tamo em três pessoas aqui, o Roberto com os óculos biônicos, então não tem como errar, né? Ó, meu Deus do céu, não vai passar vergonha aqui não, Roberto. Agora, esse com esse aqui, tá bem interessante. Esse aqui não, tá bem fuso. Mas aqui a questão da plumagem, né? Também que a gente tava olhando. O branco aqui, o tom de vermelho praticamente igual. Mas esses dois aqui, pessoal, o mais branco. Esse canário aqui é o mais branco, com melhor contraste. Bicho exala a brancura aqui. Olha o ombro também desses canários. Olha o ombro desse canário também, um ombro bem destacado. Bem definido. Penas médias, canários de penas médias. Então tem que ter o equilíbrio. Tem que haver o equilíbrio. Porque se a gente for destacar assim, não, vamos pegar quem é mais vermelho, porque é o que pontua mais. Mas se não tiver o equilíbrio, ah, vamos pegar o mais branco, porque aí vai dar mais contraste e vai destacar mais o vermelho. Mas aí não tem aquele vermelho também muito legal, aí desequilibra, tá? Deixem nos comentários se vocês queriam vermelhos, mosaicos, linha macho. Como que tá o plantel de vocês? Deixem aí. Sem esquecer o like, porque nossa amiga aqui merece. É o terceiro vídeo? O que é isso, hein? Poxa, vai ter canário pra venda, Roberto? Olha, rapaz, ultimamente, agora não, agora eu não tô vendendo não, porque esses que eu segurei já é pro meu plantel desse ano. Então é, não tô disponibilizando mais não. O que eu tinha pra vender já foi vendido, graças a Deus. Muito bem. Mas de toda forma, caso você for vender, você coloca nas suas redes sociais ou você procura pessoas especificamente? Eu já tenho algumas pessoas que sempre me procuram, né? Eu sempre dou preferência pra quem sempre tá prestigiando o trabalho. Mas coloco nas redes sociais, sempre que quiserem me procuram, essa coisa toda, e a gente vai conversando. Atenção, e aí a gente vai atender todos com o máximo de atenção e educação possível. Perfeito. Nas redes sociais, assim, apesar que já fizemos dois vídeos, mas sempre é bom dizer que sempre tem gente nova no canal pra assistir. No Instagram? Canario Versosa, no Facebook Canario Versosa. Canario Versosa. Tá bom? Coloca aí lá. Tanto no Instagram quanto no Facebook. Vai fazer um canal no YouTube? Não, eu não tenho esse dom, sabe, ô Valentim? Mas no Facebook e no Instagram, eu acho que dá pra gente ir trabalhando. Tá bom, pessoal. Eu tô aqui ainda, um pouquinho de dúvida aqui ainda, entre o terceiro e quarto. A gente vai trocar uma ideia nos bastidores. Mas deu pra vocês terem noção, né? Deu pra vocês terem noção. Esse aqui não ficou em quinto lugar, obviamente. Esse aqui é porque veio por último. Porque tem outros que saíram, que talvez fosse até um pouquinho melhor. Mas dos quatro melhores na nossa visão, a humilde visão, então são esses aqui. Beleza? Já, já voltaremos. Fiquem conosco. Voltamos aqui agora. Vem cá, Roberto, por gentileza. Mas, Valentim, mostra aqui, Claudinei, por favor. Mas quatro gaiolas juntinhas. O que significa isso? Pra quem tá iniciando, talvez ainda não saiba. Podemos competir também em quarteto. Então, vocês viram na parte anterior que nós escolhemos os individuais. Os possíveis individuais. E aí o Roberto falou, assim, agora vamos montar um quarteto. Na questão do quarteto, temos que procurar aqui as mesmas características dos individuais, conforme o manual de julgamento. Mas um diferencial é a harmonia. Harmonia de quê? Mesma estrutura de pena, plumagem, amorfologia, cor, brancura, tamanho. Porque a harmonia vai ser o diferencial em relação aos individuais. Tem um individual, às vezes o cara leva um canário maior, um outro menor. O mesmo criador pode fazer isso. E até vencer com canários assim. O quarteto, não. Eu não posso colocar um canário muito maior que o outro. Um canário bem mais vermelho que o outro. Ou muito, muito mais branco que o outro. Porque aí eu vou comprometer o que nós chamamos de harmonia. No vídeo talvez não fique claro, mas, harmonicamente falando, escolhemos esses quatro vermelhos mosaicos machos, linha macho. Depois que tomar um banho, vai ajeitar a plumagem, né, Roberto? Tem uns que tem uma plumagem. Por exemplo, esse aqui está com a plumagem mais assentada, o outro ali está com a plumagem flanco saindo, mas ali é a questão de banho e também de movimentação. Muito bem. Só por curiosidade, passa para o lado de lá, por favor, Claudinei. Esse aqui a gente estava até pensando em colocar, mas só que ele é bem maior, uma máscara também bem maior, uma cabeça mais arredondada. É um canário que a gente poderia pensar para individual. Só que em relação ao individual, ele está faltando cor. É um canário lindasso, uma máscara excepcional, mas faltando muita cor, muito vermelho, muito vermelho, e também falta brancura. Mas é um canário que, com certeza, para plantel, o Roberto vai utilizar e pode utilizar até em duas, três fêmeas, se possível. Então, se nós colocássemos esse exemplar no quarteto, ele ia destoar muito. Aliás, ele até chamaria mais atenção por conta da morfologia, mas se o juiz for olhar os critérios técnicos do quarteto, ele perderia em brancura e cor. Se tivéssemos quatro, talvez, iguaizinhos a ele, de tamanho, uma forma, bonitinho, talvez poderíamos montar um quarteto nesse estilo. Aí a gente teria que buscar já canários maiores, com cabeça maior, que não é o caso aqui. Aqui a harmonia parece estar mais próxima. Apesar ainda de eu questionar um pouco esse canário, mas do que temos ali, ele entraria em relação a esse que nós retiramos. Muito bem, mostre-me aqui com o Roberto. Vamos lá? O que você achou desse quarteto aí, campeão brasileiro 2023? Ah, não, isso aí é... Eu falo muito para os meus meninos que o importante não é buscar a perfeição, não. O importante é buscar evoluir. Se todo ano a gente evolui, a gente consegue melhorar em tudo aquilo que a gente pretende na vida. Então, é não ficar doente com esse negócio. Ah, tem que ser perfeito. Não, nós temos que evoluir. E quando a gente vai evoluindo, a gente vai chegando próximo da perfeição. É uma consequência do nosso trabalho. Muito bem. A gente sabe que tem filhotes ali ainda para fechar a muda. Eu não sei, alguma coisa pode mudar, né? Até para inserir aqui no quarteto. Por exemplo, aquele lá que está bem fuso, que tem uma máscara lá, a gente não sabe, parece que ele vai ficar assim com a cabeça, dessa forma. A gente tem aí mais o quê? Uns dois meses do campeonato? O seu regional? Sim, o meu regional é no dia 8, 9 de julho, em Lavras. Aí, dentro disso, a gente já está fazendo uma pré-preparação, pré-seleção, para colocarmos todos aqueles canários. Ainda continuam em observação, né? Porque a gente sabe que dentro de um mês, dois meses, muita coisa muda. A gente já fez uma pré-seleção. Voltaremos a fazer uma nova seleção daqui a um ou dois meses, para que a gente possa ter certeza daquilo que a gente está levando. Escolher canário para torneio é isso mesmo. Muito bem. Bacana. É, pessoal, canário muda, tá? Às vezes, de uma semana para outra, canário muda. Para quem já é experiente, é observador de plantel, já está ligado nesse assunto. Vocês estão gostando do vídeo? Estão gostando? Já comentaram? Comentaram? Já deixaram o like? Porque o Roberto merece. Eu não mereço, mas ele merece. Então, deixa aí. Deixa aí, por favor. Um abraço aí para a galera do Clube de Lavras. Qual é a sigla? Não, é a... AOL. AOL, isso. Muito bem. É a sigla mesmo. Muito bem. Eu ia falar a abreviação lá da galera. Então, AOL. Um abraço para a galera. Valeu demais. E tem muita gente boa em Vermelho Mosaico lá, não tem? Tem, tem. Lá é bem competitivo nessa curva. É um clube muito organizado. Gostei muito do pessoal de lá. Tem muito apoio. O pessoal me acolheu bastante quando a gente foi lá. Gostei muito do clube lá. Muito bem. Então, se preparem que o Roberto está chegando em 2023 com individuais e um belíssimo quarteto. Rapaz, como que tem uns que destacam, né? A gente fica olhando, fica admirado aqui nos bichinhos. Tem que ver pessoalmente, pessoal. Pessoalmente, pessoal. Tem que ver pessoalmente, galera. Não tem como. Aí vocês falam assim, rapaz, olha só, super vermelho, super branco. Eu gosto muito desse negócio de forma e plumagem. Então, eu fico encantado com os bichos. Só de olhar assim, sabe? Igual esse canário aqui. Com certeza, se eu criasse vermelho mosaico, possivelmente ele estaria no meu plantel. Canário muito bonito. Mesmo que ele não componha o quarteto ou o individual. Mas tem carga genética. O fenótipo é bom, mas não é espetacular, é igual os outros. Mas aquela questão... Volta aqui pra mim, rapidão. Uma frase que eu falei, eu não sei que ano que foi. Não só de fenótipo viverá o Criador, mas também de seu genótipo. Parafraseando aí um versículo bíblico. Coloca lá, Bai Samuel Valentim, que isso aí eu não vi ninguém falar. É versão minha, tá, Roberto? Então, você aqui mesmo sabe. Você vai lá no seu caderninho, nas suas anotações. Quem é pai, quem é mãe. Olha, você fala, opa, não apareceu no fenótipo, mas também o genótipo. Exatamente. Criar é isso, né, pessoal? Pessoal, tem a gente, muitas das vezes, a gente não tem aquele canário pra ser campeão, mas tem aquele canário que a gente gosta, que tem a estrutura que a gente gosta, que sabe que talvez eu não tenha chegado no tom de cor ainda, mas já cheguei na estrutura que eu quero. Agora é trabalhar pra me colocar essa cor nessa estrutura. Trabalhar com canário é isso, né? Então, cada ano é melhorar. Ano que vem, os canários têm que ser melhores do que desse ano. e assim consecutivamente, pra que a gente possa melhorar a criação, né? Muito bem. Agora eu tô curioso pra ver fêmeas. As minhas fêmeas não tão boas não, Valente, mas vamos mostrar. Lero, lero. Mas mineiro é assim, a gente é mais introspectivo, come quieto, a gente chega lá. Fiquem conosco. Valeu. Bom, pessoas do meu Brasil. Vem cá, agora fêmeas. Nós temos aqui algumas voadeiras com fêmeas, mostra aqui pra eles, por favor, Claudinei. Só dá uma passada aí nas voadeiras, pra eles verem as fêmeas. Quantas fêmeas, ô... Aqui eu tô com 35. Serão 35 fêmeas pra reprodução, ou serão 30 ou 35? 30, né? Porque a gente sabe que tem umas que não aprontam, essa coisa toda, então a intenção é 30. 5 aí eu tô deixando pra reserva, mas a gente sabe que no ano passado, por exemplo, tive umas 7, 8 fêmeas que não entraram, não aprontaram. Sim, sim. Mas nós destacamos algumas, vem cá, Claudinei, por favor. Vocês estão aqui na mesa de julgamento do juiz Roberto Versosa Valentim. Ixi, eu coloquei mais o sobrenome no cara aqui. Bom, deixa eu me colocar aqui. Claudinei vai filmando de cima, de baixo, lateral, de tudo. Olha que lindas, pessoal. Eu, bom, eu não conheço todos os plantéis do Brasil de Vermelho Mosaico, mas já visitei bastante. Eu diria, Roberto, que você não perde pros caras nível brasileiro, não. Eu fico agradecido, né? Porque a condição é tentar trabalhar pra chegar no mesmo nível, né, ô Valentim? A gente vai lá, compra canário, por exemplo, do Leonardo Nepomuceno, do Ravanelli, de pessoas de ponta, justamente pra gente ter canário de ponta, né? Então, os melhores investimentos não foram aqueles que foram feitos através de grana, né? E sim, através de resultado. Então, por isso que a gente tem procurado fazer um trabalho nesse nível. Muito bem. E esse galão aqui, o que que tá acontecendo? Tá equilibrando, né? Tá melhorando. Acho que quando pegar a linha, vai chegar lá. Tem alguém aí do Clube Atlético Mineiro? Deixa nos comentários aí. Ah, vem não, Claudinei. Claudinei já ia gritar ali. Galem! Aqui, nós temos que ir ao estádio lá, Arena do Galo, hein? Ah, vamos. Quando eu deixo inaugurar aqui, nós vamos dar um pulinho lá. Eu quero conhecer. Você é famoso, você é cruzeiro, ia ser boa lá. Não, eu sou cruzeiro, mas eu fico até com medo. Eu posso ir até com essa... Ah, que isso? É virar folha agora, Valentim? Bom, vem cá, pessoal. Tem umas fêmeas aqui muito brancas, mas muito mesmo. Só pessoalmente, não tem jeito. Tem uma fêmea aqui que eu mostrei pro Roberto, que eu falei, cara, ela é muito vermelha. Tem praticamente lipocromo de macho, de tão vermelha que é. Essa aqui, ó. Tá ali na gradezinha, muito vermelha. Todas as fêmeas bem contrastadas. Ah, que palavra bonita, hein? A fêmea maior aqui, acho que mais robustinha talvez seja essa. Mas tá em movimentação aqui. Tem essa fêmea do rabinho cortado aqui também, muito legal. Os ombros destacando bastante. É, gente. Abram os olhos aí, a galera. Mostra aqui, volta aqui. A galera aí que ganha brasileiro, fiquem de olhos abertos, porque tem um homem chegando, hein? Nada, só. A gente vai trabalhando devagarzinho pra tentar fazer um bonito lá também, né? Mas a gente sabe que vermelho mosaico é difícil, é muita gente boa criando. Mas é a cor que eu gosto e não vou parar porque é competitivo. Eu vou fazer o que eu gosto. Muito bem. E o Roberto, ele escolheu especializar-se em vermelho mosaico linha macho. E eu tava até dizendo com ele agora há pouco, falei, cara, todo dia você tá vendo vermelho mosaico. Todo dia você tá observando. Então, eu preciso da ajuda dele também até na hora de selecionar. Porque todo dia eu tô vendo urucum, vermelho intenso, nevado. Então, meus olhos ficam muito especializados em urucum. O dele em vermelho mosaico. E pra quem cria muitas cores também, tão vendo sempre aquelas mesmas cores e começam a pegar detalhes que, às vezes, a gente tá mais afastado e não pega. Uma coisa bem comum, Roberto, é nevadismo nos urucums. Eu já vi que até alguns juízes falam assim, ah, eu nem olho muita névoa de urucum porque é meio difícil, mas é porque não tem aquilo no plantel. Agora, a gente que tá ali com o urucum vermelho nevado todo dia olhando, a gente consegue já pegar os detalhezinhos de névoa porque as névoas dos urucums também são pigmentadas. Então, é isso, meu irmão. A gente vem, vamos vir um pouquinho pra cá pra gente finalizar o vídeo. E eu quero, se puder chegar mais perto, só pra ver que ele é bem maior que eu, né? Ele tem 2,20m, eu tenho 1,70m. Eu quero deixar agora o microfone pra ele falar com vocês aí do Brasil, o que ele quiser dizer, quiser xingar, quiser pedir, chorar, fica à vontade. E agradecendo aqui pela terceira vez mais um super vídeo pra vocês. assistam os dois primeiros, que vocês vão ver lá do ano passado a evolução que teve. Esperamos estar aqui sempre, todos os anos, pra mostrar ainda mais a evolução. Meu irmão, o microfone é todo seu. Bom, quem mexe com o canário começa a mexer porque gosta das aves, gosta dos pássaros. E uma outra coisa muito bacana, que pelo menos Deus sempre tem me abençoado, são as pessoas que colocam no meu caminho. Eu, graças a Deus, não tenho inimigo nenhum no meio da criação, só tenho feito amigos, conheci muitos criadores. Eu tenho meu amigo Xande, que mora lá na Bahia, nunca nos vimos pessoalmente, mas parece que é desde pequeno que nascemos juntos. Tem o Valentim, que sempre está se predispondo a me ajudar, a dar dicas. Tem vezes que eu ligo pra ele, o Valentim, aconteceu uma coisa aqui, o que eu faço? Ele vai lá e diz, tem meu amigo Willian de Caeté, que é um cara fantástico, a gente viaja junto, vai escolher canário e essa coisa toda. Então, se eu for selecionar amigo, falar nome de amigo aqui, graças ao que eu fiz, conheci um ano criando canário, é muita gente bacana. Graças a Deus, eu estou me especializando em vermelho mosaico. Aí estou visitando muito criador, é o que eu falo com vocês que vão começar a criar, tem que visitar, você pegar o pulo do gato, o cara falar com você, é assim, você vê o nível, ah, não, não vou colocar meus canários pra competir, não, porque eu acho que não dá pra mim, só na hora que coloca na mesa que vocês vão saber realmente. E muitas das vezes vocês vão se surpreender na hora de colocar na mesa e ver seu canário lá na frente, ó, eu achei que não tinha essa qualidade toda. Mas procurem aves de boas qualidades, porque aves medem a qualidade e não vão fazer diferença no seu plantel. Então, é agradecer a todos vocês que sempre têm apoiado, vendi muito canário esse ano, graças a Deus tem muita gente confiando no meu trabalho, é agradecer a vocês mesmo e continuar esse trabalho maravilhoso aqui que a gente faz porque gosta. Mas espera aí, o cara falou que não tem o dono que quer fazer canal no YouTube depois não tem o dono, porque eu tenho amigos, né, e a gente vai se espelhando através do trabalho das pessoas e tentar fazer um trabalho, em conversar, em comunicar, que é o gostoso da criação. Quem quer que o Roberto Versosa crie um canal de vermelhos mosaicos linha macho no YouTube? Deixe aí nos comentários. Todo mundo coloca aí, hashtag canal do Roberto Versosa, hashtag canal Canario Versosa. Coloque aí, que aí ele vai acompanhar aí os comentários do vídeo, aí ele quem sabe pode se estimular, porque eu com certeza quero o canal dele pra gente assistir e você também passar a sua experiência e seus ensinamentos, rapaz. Eu não tenho muita coisa pra ensinar não, mas o pouco que eu tenho, se somar pode ter certeza que a gente fala, que a gente passa as dicas. Então pronto, coloque aí nos comentários, hashtag canal Canario Versosa. Ô Xande, um abraço, aliás um abraço pra todo mundo que ele citou o nome aqui, talvez não vou lembrar, mas o William, o Xande. Depois você fala com o Xande aí dos canários, você viu aquele machinha feminha lá que você viu aí, o que você achou, Valentim? Peraí, qual que é a feminha dele? Aquela com biquinho melânico lá. Que? Que isso? Ô Xande, não, sério? Peraí, peraí, vem aqui pra você descansar o braço também, né meu filho? Que você tá, meu tripézinho aqui tá cansado. Cadê? Que você mais gostou desse aqui? Rapaz, Xande, Xande, sei não, hein, sei não, o macho eu não vou mostrar, ele já viu o machinho, já? Eu fiz uma filmada, mas é pra ele. Sei não, hein, olha o contraste, olha a cor, olha a brancura desse bicho. Ué Xande, você tá querendo ser campeão mundial agora? Já não quer nem ser brasileiro mais não, Roberto? O cara já quer ser mundial. Ô Xande, você acredita que quando eu entrei no Canario, na hora que eu entrei ali, comecei a ver e tal, nem vi os lá de dentro, eu me encantei, foi com esse aqui, cara. Que eu falei, e esse aqui que eu gosto, esse estilinho aqui que eu gosto. Ai, meu Deus do céu. Ô Roberto, você tá querendo que o cara seja campeão mundial? Não, eu quero a amizade dele, né, então, quando a gente, eu fui lá ver alguns Canários, ele falou, ô Roberto, o cara também é doido, porque ele depositou o dinheiro na conta de um cara que ele nunca viu. E eu não fugi com dinheiro não, o Canário tá aqui. Mas é com muito prazer que eu ajude esse cara, porque ele me ajuda muito também. É, e eu tô curioso também, torcendo pro Xande no Brasileiro, Xande Barreto, vocês conhecem? Olhem lá depois aí, olhem lá não, olhem aqui no canal, Canariqueste, Xande Barreto. Deem uma olhada, vermelho mosaico também, linha macho, igual o Roberto aqui. E é legal isso, cara, porque tecnicamente vocês são concorrentes no Brasileiro, que é bem acirrado, mas um ajudando o outro, que legal. Não, mas só pra você ter uma ideia, eu mandei três Canários machos pra ele, ele mandou três pra mim. Então a gente faz um intercâmbio aqui, que é coisa de irmão, um pra ajudar o outro, né? E faz a diferença, né? Isso demais. Eu tava falando com os amigos, eu tenho um grupo de consultoria, e o Roberto tá lá ajudando, e eu falei com a galera, olha, eu vou escolher como se fosse meu plantel. Mesmo que seja Urucum, Vermelho, Intenso, Nevado, e esteja bem mais à frente do meu plantel, com certeza se eu tiver que dar consultoria, vai ser como se fosse meu. Não tem esse negócio da, ah, eu vou colocar uns Canários e Ruizinhos de Urucum, porque ele vai ganhar de mim no Brasileiro. E não tem isso não, gente. Não tem isso não. É gostosinha a concorrência, mas quando vem o lado humano, ético, aí a gente tem que fazer sempre o melhor que pudermos a cada dia. Roberto, vamos encerrar aqui. Muito obrigado mais uma vez. A sua esposa, aos seus filhos. Obrigado a você que assistiu até o fim, deixou um comentário, deu like. Quem sabe o ano que vem, mais uma consultoria. Apesar que daqui mais uns mesinhos a gente pode voltar aqui para ver, né? Podemos, sim. Acho que seria o interessante, seria o ideal, né? A gente pode voltar para fazer mais um vídeo aqui no Canaril. Ou quem sabe, não sei se na reprodução ele pode receber também. Não sei, a gente vai... A casa aqui está de porta aberta para você, Samuel. Você está doido? A gente pode filmar, talvez, no auge da reprodução, lá para novembro, mais ou menos, outubro, novembro. Aqui, tanto de filhote, ninho. Só para vocês continuarem se divertindo aqui em nosso canal. Pessoal, muito obrigado. Um beijo no seu coração. Obrigado, Claudinei, pela gravação. Até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.